Quando a gente fez aniversário de um ano de namoro, ele me pediu em casamento. Eu falei, então vamos, vamos casar. Eu queria casar, sempre sonhei em casar. Mas aí lá na época que a gente ficou noivo, ainda não podia casar direto. A gente tinha que fazer uma união estável e aí aguardar um período dessa união estável estar válida, lá um X período, e depois pedir a conversão para o casamento. Era mais complicado. E aí, chegando perto da data do casamento, foi que houve essa mudança do STJ, que a gente não precisaria mais fazer essa conversão da união estável para o casamento. Então a gente já foi no cartório direto para ver como é que funcionava, e isso não teve nenhum tipo de problema. Só do fato de a gente não ter um desgaste a mais, de ter que abrir um processo para fazer valer um direito, já fez muita diferença. As pessoas que não vivem isso, elas não conseguem entender, sabe? Quando a gente fala, o medo, o receio, quando alguém diz assim, ah, mas o que tem demais então agora? Por que vocês querem casar se vocês já podiam viver juntos? Não é a mesma coisa. O fato de eu não ter o mesmo direito de uma outra pessoa, eu já estou sendo impedido de exercer a minha cidadania. E um casamento para a gente, ele não veio só para poder, ah, vamos mostrar para a família, é um ato político. É, também. Mas eu acho que mais do que isso foi a garantia de direito. A gente vê muitas histórias de casais que viveram juntos 30 anos, 20 anos, e no final um dos cônjuges faleceu e a família veio em cima. Porque dizia que a pessoa não tinha, porque não tinha direito reconhecido, né? Então isso, essa mudança na lei e esse reconhecimento que a gente tem hoje enquanto casal, que tem uma certidão de casamento, que na minha falta dá direitos a ele de permanecer com patrimônio e vice-versa. Isso é uma segurança que a gente só tem com o documento. Sempre que a gente fala de um novo direito, a gente está falando de ampliação de direito, né? Porque os direitos não vêm para tirar um outro direito de alguém, né? Na verdade, ele está vindo para ampliar. E foi isso, né? Foi o reconhecimento de nós dois, como cidadãos brasileiros, que pagam seus impostos, que nasceram nesse país e que tem todos os direitos de pessoas que vivem aqui. Afinal, a Constituição diz que somos iguais, todos iguais perante a lei. Música 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 Legenda Adriana Zanotto